Bem-vindo caro tele-ouvinte, bem-vindo em mais uma emissão da Telebomba, dessa que já é uma marca de aglomerado científico-pedagógico, um verdadeiro suplemento vitamínico para todos aqueles que se interessam por história, cultura e arte. Pois bem, cartel ao ouvinte, a emissão de hoje encerrará o ciclo da cultura do palco, sendo o nosso destaque hoje centrado no barroco, na Europa e no mundo. Andaremos pelo norte da Europa, andaremos por Espanha e Portugal e até vamos atravessar o Atlântico e aterrar no Brasil. Esperamos que gostem da emissão que preparámos. Fique connosco! Tele-Bomba no ar! Bumbemos juntos! Como já referimos em emissões anteriores, o barroco teve como pano de fundo vários acontecimentos que modificaram o desenho político e cultural da Europa, dos quais se destacam a guerra dos 30 anos, o conflito religioso da reforma e contra-reforma e a emergência das cortes absolutistas. Por outro lado, também verificamos que o barroco tanto serviu a exaltação religiosa e mística da Igreja Católica, a partir de Roma, como refletiu o poder aristocrático das monarquias absolutistas, a partir de Versalhes. Daí que a irradiação do barroco para os restantes países europeus, recebendo influência quer de Roma, quer de Versalhes, e adotando características regionais próprias de cada país, permita questionar, podemos caracterizar o barroco ou vários barrocos? Em Inglaterra, a tradição gótica que perdurou até tarde, deu lugar no século XVII à penetração do modo clássico, austero, racional e mais consonante com a Igreja Anglicana, de inspiração protestante. Destaca-se a obra de Christopher Wren, cujo classicismo francês foi muito bem esclarecido na obra da Catedral de São Paulo, em Londres, que estamos a ver. Comparando com a eloquência do barroco italiano, a arquitetura de Wren já exprime a contenção e a sobriedade que viriam a ser características do neoclassicismo surgido a partir da segunda metade do século XVIII. Adversa à excentricidade das formas provenientes de Roma, a sociedade inglesa foi mais sensível a uma expressão racional, clara e equilibrada, fundada nos valores clássicos da Antiguidade. Já a Áustria e o Sul da Alemanha, de tendência católica, registaram um forte impacto do barroco de inspiração romana, com a construção de igrejas e palácios com formas e decorações exuberantes. Destaca-se o Palácio Zwinger, de Matthaus Poppelmann, que é o palácio que estamos a ver. Este conjunto arquitetónico, os grupos escultóricos e os arranjos exteriores dos jardins fazem deste palácio uma das obras mais significativas do barroco alemão. Destacamos também o Palácio Episcopal de Wurzemberg, de Baltasar Neumann, assim como o imponente Palácio de Belvedere, em Viena, de Lucas von Elderbrandt, com fortes referências a Versalhes. O Palácio de Belvedere é uma das obras mais importantes do barroco austríaco. Destinou-se à residência do príncipe Eugénio de Saboia e compreendo o Belvedere superior, a residência, e o Belvedere inferior, as áreas de lazer. Elderbrandt nasceu em Génova e formou-se em Roma, vindo a estabelecer-se em Viena a partir de 1696. Desde então, assinou numerosas igrejas e palácios de rigorosa inspiração clássica, como este Palácio de Belvedere. Para além da complexidade formal e compositiva e da exuberante decoração barroca, destaca-se uma imponente escadaria no vestíbulo, com efeitos cenográficos. Também a escultura, nos restantes países europeus, sobretudo os fiéis à fé católica, evidenciou influência italiana. Podemos encontrar a melhor expressão da escultura barroca alemã nas obras de Andreas Schluter e Baltasar Permoser, entre outros, traduzindo uma expressionista plástica barroca. Na pintura, fez-se sentir sobretudo o impacto da obra de Caravaggio, através de pintores que, na sua maioria, receberam formação italiana. Salienta-se o trabalho de Michael Willman, com obras religiosas e de paisagens, como esta que estamos a ver, onde encontramos um pequeno clarão em torno de São João Batista, o qual está envolvido numa densa vegetação. Para além de Michael Willman, destacamos também o trabalho de Adam Alzheimer, revelando uma boa interpretação do chiaroscuro caravagista. Um dos aspectos mais marcantes da Europa do século XVII foi a ascensão da Holanda, a grande potência económica e mercantil, coincidindo com o declínio da Espanha, e com a Guerra dos Trinta Anos, que devastou a Alemanha e destruiu a autoridade do Sacro Império Romano-Germânico. Para tal, terá sido determinante a revolta das províncias do norte dos Países Baixos, protagonizado por Guilherme Taciturno, príncipe da Orange, e que estamos a ver na imagem de fundo. Esta revolta foi uma clara manifestação contra a repressão exercida sobre os protestantes pela coroa espanhola que dominava aquela região. Este conflito ditaria a cisão entre a Holanda, a Norte, protestante calvinista, e a Flandres, a Sul, que permaneceria católica e leal à coroa espanhola. Alicerçada no comércio marítimo internacional, a Holanda detinha a maior frota mercante europeia e era um país de ricos burgueses comerciantes, mercadores industriais e banqueiros, sendo o Amsterdão o maior centro financeiro comercial da Europa. Daqui emergiu uma sociedade rica e com gosto refinado, com uma intensa atividade cultural e artística, que, interessada nas mais diversas temáticas pictóricas, como retratos, paisagens, pinturas de género, cenas mitológicas, etc., dinamizava o mercado de arte. As instituições civis e a sociedade burguesa detinham efetivamente o poder económico e constituíam a principal clientela dos artistas. Alguns artistas deste tempo, como Peter de Oque, notabilizaram-se pela técnica no registro naturalista do cotidiano, cujo trabalho se centra numa análise exaustiva de cenas domésticas e no estudo da luz. As cenas do cotidiano, reproduzindo os detalhes mais íntimos da vida real, eram das temáticas mais apreciadas na pintura entre a classe burguesa. Peter de Oque notabilizou-se na fixação quase científica de uma luz delicada, produzindo gradações suaves sobre os corpos e os objetos, sem que, no entanto, deixasse de contribuir para uma complexa relação espacial entre o exterior e o interior dos compartimentos. Outro género muito apreciado pela clientela burguesa da época era a arte do retrato, no qual Franz Als foi um dos mais promissores artistas. Reconhecido pela sua técnica enérgica e espontânea na captação de gestos e expressões fugazes, Franz Als foi um notável retratista de figuras comuns na Holanda de 600. Mas, em Amsterdã, a pintura foi dominada por Rembrandt, que elevou a luz dramática de Caravaggio a novos patamares. Rembrandt van Rijs nasceu em Leiden, na Holanda protestante, onde predominava uma sociedade dominada pelas instituições civis e por uma burguesia abastada que fomentava uma intensa vida cultural e animava um ativo mercado de arte. Nesta época, era vulgar a encomenda de quadros de pequeno formato para decoração das casas burguesas. O pintor instalou-se em Amsterdã aos 25 anos, obtendo desde logo o grande sucesso como retratista, apesar de receber uma grande quantidade de encomendas sobre assuntos diversos, paisagens, cenas de género e cenas bíblicas ou mitológicas, que, aliás, o tinham ocupado até então. Atraído pela luz de Caravaggio, a sua pintura espelha a sociedade do seu tempo, através de uma reflexão acerca do ser humano, numa obra profundamente introspectiva e oposta à exuberância, ao dramatismo e ao entusiasmo patentes em Rubens. Desenvolvendo um notável virtuosismo técnico na manipulação da luz, do claro-escuro e da cor em tonalidades suaves, Rembrandt constrói atmosferas densas e de uma profundidade psicológica que não deixam de refletir também as emoções mais condicionadas da Holanda calvinista. Interessado pela sociedade do seu tempo, Rembrandt traçou um retrato profundamente reflexivo e introspectivo do ser humano. Resultado desta sua preocupação foi a quantidade de autorretratos, pelo menos cem, que executou ao longo da sua vida, permitindo-nos apreciar tanto a evolução do seu caráter como da sua técnica. Quanto à luz, na obra de Rembrandt, o seu papel é absolutamente cenográfico. Em 1642 concluiu a sua obra mais importante e que estamos a ver, A Ronda da Noite, para a qual cada um dos protagonistas, o capitão Franz Bannick Cook e os membros da sua companhia, pegou para figurar na ação. Acabando de franquear uma das portas da cidade, a companhia encontra-se em pleno movimento de estandartes e lanças erguidas numa grande azáfama, agitação e variedade de gestos, movimentos e expressões faciais. Esta enorme tela de 4,54 metros de largura e 3,70 metros de altura, com as figuras em tamanho real, vibra num complexo desenho espacial que conduz o nosso olhar para trás e para diante de toda a ação. Prodigioso desenhador e gravador, Rembrandt terminou os seus dias falido e na miséria. Vejamos um pouco dos detalhes desta extraordinária obra de Rembrandt. Rembrandt's painting, The Night Watch, perhaps the most famous work of his long career and of the Dutch Golden Age generally, is not set at night. And it's not really a watch either. It's a painting of the militia company of District 2 under the command of Captain Franz Bannick Koch, which is also its true, long, original name. A century later, after years of varnish and low light darkened the canvas, someone called it The Night Watch and it stuck because, well, that's what it looked like. In fact, The Night Watch was meant to be a daytime scene, just like other portraits of the Dutch civic guards, groups of well-to-do Amsterdam citizens tasked with keeping the peace should threats come to the city walls. Over the 16th and 17th centuries, civic guard portraits became a genre all its own. And as painting in the Netherlands moved away from spiritual subject matter and toward the secular, artists welcomed commissioned work from these wealthy guilds because they wanted large group portraits again and again and again. But if you want to know why Rembrandt's is the only civic guard painting that makes it into most school curriculums, all you have to do is look at it. Commissioned to do what all the others had done, show off the paying members of the guild, Rembrandt takes the genre and explodes his vision through it. The Night Watch is an eruption of action, shadow, and light with drama that's more suited to a biblical or historical epic, not 17 guys from peacetime Amsterdam. No offense to Captain Koch. So what makes The Night Watch so great? Well, what hits me right away is the balance that Rembrandt strikes between chaos and unity. He clearly wanted to create a canvas with a lot of movement, but the challenge was how to make that movement, people lurching in different directions, performing a variety of actions, cohere into a unified whole. The keystone, the part of the painting that holds everything in place, are the dual figures of the Captain and his Lieutenant. The rest of the portrait moves away from them diagonally. Indeed, Rembrandt places these lines directly onto the painting in the form of weapons and pulls. And the effect isn't just two-dimensional. And maybe the most striking thing is the Captain and the Lieutenant seem to be emerging from the picture plane, the Captain's hand ordering the company forward. it's as if you could grab it and pull him out of the frame. The Lieutenant's partisan, the spear-like weapon he's holding in his left hand, is so expertly foreshortened, it feels like it could cut you. In fact, based on the angle and the placement of the weapon's shadow on the ground, the partisan is beyond the picture plane. Or at least, it should be. Another trick Rembrandt uses to achieve this effect is one that will be familiar to filmmakers. The figures in the front are painted with detail and clarity, while the further back you go in the composition, the softer and hazier things seem to get. Rembrandt is mimicking depth of field, an optical phenomenon that can make objects in focus pop from their backgrounds. All of these effects were carefully planned by Rembrandt to anchor the composition around the central figures. The longer you look at the Night Watch, the more meaning emerges from this burst of frenetic energy. For example, the three men with guns are performing the three main actions associated with the arquebus, the primary weapon of this particular guild. Loading, firing, and blowing clear the gunpowder pen. In fact, these poses match almost perfectly engravings from a book called Exercise of Arms, a famous manual on how to use weaponry released at the beginning of that century. This particular civic guard, the Cloveneers, is signaled again in the chicken that's hanging from the young girl's waist. A similar claw was on the Cloveneer's coat of arms. And while the captain's hand points toward the viewer, its shadow points toward his company's function. It's cradling the emblem of Amsterdam, a lion and three crosses. The Cloveneers were supposed to protect the city. The other notable feature is Rembrandt's famous use of chiaroscuro, an effect of deeply contrasted light and shadow. It's a technique that first came to prominence in the work of Caravaggio, who used sharp contrasts and harsh lighting to create intense drama in his paintings. Rembrandt was clearly interested in this technique, but for him, light served a somewhat different purpose. Not only is Rembrandt's chiaroscuro softer than Caravaggio's, but the light in his painting seems to have a numinous quality, as if once it touches the subjects, it becomes a part of them. If we turn back to the Night Watch, we can see that Rembrandt uses chiaroscuro to single out two key figures, the lieutenant and the girl. As we've already seen, both these figures contain symbols that call back to the group itself. In the case of the lieutenant, it's as if the captain's orders to assemble are illuminating his second-in-command, and from his light, the rest of the company is to fall in line. And yet, compositionally, the two lighted figures almost serve the opposite purpose. Instead of unifying the company, the girl and the lieutenant seem strategically placed to break up the individual men in the canvas. Flanking the captain, they almost isolate him, and thanks to their contrast, we're drawn to the haphazard actions and faces of each man, all seeming to be lost in their own world. The Night Watch is capturing the moments before the company sets out to its collective purpose, but the painting almost makes us doubt that they'll ever get there. Indeed, by the time this painting was made in 1642, nearing the victorious end of the 80 Years' War with the Spanish. The Dutch were prosperous, and civic guards were more ceremonial than necessary. At a certain point, these companies became clubs for men to play with their weapons and chip in for fancy group portraits. It's not inconceivable that Rembrandt may have been secretly making fun of them a little bit, in this, his most famous painting. But that's the tension that the painter captures in the Night Watch, an endless jockeying between light and dark, nation and individual, chaos and order. Rembrandt could never let either one of those elemental forces win out in his composition because, if he did, he'd lose the most essential thing, the thing he was striving for and achieves with an effect that makes this one of the greatest paintings of all time. Motion. Também deslumbrado pela luz, Johan Vermeer desenvolveu uma pintura de extraordinária perfeição técnica onde predomina a manipulação da luz e o rigor da composição. Porém, enquanto a luz de Rembrandt é de caráter cenográfico ou teatral, a de Vermeer assume uma natureza óptica decorrendo de um registro físico. Vejamos agora um pequeno vídeo que faz um registro panorâmico das principais obras de Vermeer. A painting often referred to as the Mona Lisa of the North. Belonging to a Dutch style of idealized, sometimes overly expressive paintings known as tronies, the girl with the pearl earring has the allure and subtlety characteristic of Vermeer's work. But this painting stands apart from the quiet, narrative scenes that we observe from afar in many of Vermeer's paintings. A girl reading a letter, a piano lesson, a portrait artist at work. These paintings give us a sense of intimacy while retaining their distance. A drawn curtain often emphasizes this separation. We can witness a milkmaid serenely pouring a bowl of milk, but that milk isn't for us. We're only onlookers. The studied composition in Vermeer's paintings invokes a balanced harmony. With the checkered floor in many of his works, Vermeer demonstrates his command of perspective and foreshortening. That's a technique that uses distortion to give the illusion of an object receding into the distance. Other elements, like sight lines, mirrors, and light sources, describe the moment through space and position. The woman reading a letter by an open window is precisely placed so the window can reflect her image back to the viewer. Vermeer would even hide the leg of an easel for the sake of composition. The absence of these very elements brings the girl with the pearl earring to life. Vermeer's treatment of light and shadow, or chiaroscuro, uses a dark, flat background to further spotlight her three-dimensionality. Instead of being like a set piece in a theatrical narrative scene, she becomes a psychological subject. Her eye contact and slightly parted lips, as if she is about to say something, draw us into her gaze. Traditional subjects of portraiture were often nobility or religious figures. So why was Vermeer painting an anonymous girl? In the 17th century, the city of Delft, like the Netherlands in general, had turned against ruling aristocracy and the Catholic Church. After eight decades of rebellion against Spanish power, the Dutch came to favor the idea of self-rule and a political republic. Cities like Delft were unsupervised by kings or bishops, so many artists like Vermeer were left without traditional patrons. Fortunately, business innovation, spearheaded by the Dutch East India Company, transformed the economic landscape in the Netherlands. It created a merchant class and new type of patron. Wishing to be represented in the paintings they financed, these merchants preferred middle-class subjects depicted in spaces that looked like their own homes, surrounded by familiar objects. The maps that appear in Vermeer's paintings, for example, were considered fashionable and worldly by the merchant class of what is known as the Dutch Golden Age. The oriental turban worn by the girl with the pearl earring also emphasizes the worldliness of the merchant class. And the pearl itself, a symbol of wealth, is actually an exaggeration. Vermeer couldn't have afforded a real pearl of its size. It was likely just a glass or tin drop varnished to look like a pearl. This mirage of wealth is mirrored in the painting itself. In greater context, the pearl appears round and heavy, but a detailed view shows that it's just a floating smudge of paint. Upon close inspection, we are reminded of Vermeer's power as an illusion maker. While we may never know the real identity of the girl with the pearl earring, we can engage with her portrait in a way that is unforgettable. As she hangs in her permanent home in the Mauritshaus Museum in The Hague, her presence is simultaneously penetrating and subtle. In her enigmatic way, she represents the birth of a modern perspective on the earth. Como o vídeo que acabámos de partilhar acabou de denunciar, a rapariga do brinco de pérola é, sem sombra de dúvida, o quadro mais famoso de Jonas Vermeer. Mais do que o irrepreensível realismo que recorta as figuras do espaço, é essa luz suave, quente e doce que confere um caráter intimista aos seus quadros, evocando um bem-estar contagiante. Analisando-o ao promenor, o espectador ficará ainda mais impressionado na forma realista com que Vermeer trata os promenores, como o olhar da rapariga ou os lábios entreabertos como se fosse dizer alguma coisa e até mesmo o próprio brinco que é aqui retratado de uma forma absolutamente ilusionista. A obra tem sido alvo de investigação constante como é o caso desta sucessão de fotoradiografias de infravermelho que nos permitem chegar a algumas conclusões relativamente ao processo criativo do artista. Digno do registro é o facto desta obra de Johannes Vermeer ter sido um mote para um filme em 2003 com o mesmo nome. Vejamos o trailer desse mesmo filme. e do not slack or it will be the worst for you. Get back to work. Coppers, boiler, sand and soap. You'll get used to it. Good morning, madam. Don't speak till you're spoken to. Yes, madam. Go in. Disturb nothing. Leave all just as it is. I'm sorry, sir. Stay. Your master is a fine painter. Look at that dress. You can almost stroke the satin. He had a vision. Look at the clouds. What color are they? No one saw as clearly as she. Yellow. Blue. And gray. Master Van Riefen, your name will surely be famed as one of the great patrons. I want something I can rest my eyes on. How hard is it to paint a pretty girl? Can I have her? Sir, do not ask this of me. In a house where everyone had their place. Tomorrow morning. I have work. Find a way. Where every image had meaning. Take off your cap. He gave her the power to see the light. Don't get caught up in his world. I would never give in to Master Van Riefen. I wasn't talking about Van Riefen. She gave him a look that would last forever. Open your mouth. I hear you've been of great use to your master all that grinding and stirring. She's dishonest. Always sneaking around shirking her work. Now look your lips. Tell me how you get on up there. Do you move him? Do you inspire him? Lion's Gate Films presents Colin Firth, Scarlett Johansson, Tom Wilkinson, in the mystery behind the masterpiece. Girl with a pearl earring. Looked inside me. Natural da cidade holandesa de Delft, Johans Verme contribuiu para a designada Idade de Ouro da pintura holandesa. Aparentemente simples, a maior parte do seu trabalho consiste em típicos interiores de casas holandesas com figuras isoladas ocupadas em tarefas cotidianas. Porém, o olhar cálido com que Verme as interpreta na tela transforma-as em instantes de ordem quase metafísica. A tranquilidade e o equilíbrio peculiares de que os seus quadros são dotados devem-se sobretudo às qualidades plásticas da luz, uma luz simultaneamente natural e misteriosa que inunda o espaço de uma serenidade absorvente. Outro grande nome da pintura barroca é o de Peter Paul Rubens. Apesar de ter nascido na área protestante dos Países Baixos, Rubens foi um dos mais notáveis pintores da Europa da Contra-Reforma, um dos mais importantes representantes do barroco e aquele que legou uma das mais extensas produções à história da arte. Para responder às inúmeras encomendas provenientes dos jesuítas, dos governadores flamencos católicos e das diversas cortes europeias, como a de Filipe IV de Espanha, Luís XIII de França ou Carlos I de Inglaterra, formou a maior oficina da época. Integrando dezenas de pintores especializados em cada um dos géneros pictóricos, dali saíram centenas de obras cuja qualidade dependia do maior ou menor grau da sua participação na execução. Rubens desenvolveu uma pintura exuberante, jovial e intensamente colorida, apelando diretamente aos sentidos e acessível a todo tipo de público, o que terá levado quer a igreja quer os reis católicos a verem nele o intérprete ideal da sua ideologia triunfante e persuasiva. Após uma aprendizagem na Flandres, viajou para toda a Itália onde contactou com os mestres do passado e do presente. Para além dos seus contemporâneos Caracci e Caravaggio, foi sobretudo influenciado por Tiziano pelo seu brilhante colorido e pela luz translúcida que deixou latente nas suas alegorias, nos assuntos religiosos, nas cenas de caça e de género e nos múltiplos retratos. São obras marcadas por um vibrante cromatismo, por corpos sensuais, por composições inérgicas e irresplandecentes. No momento em que os pintores trabalhavam só por encomenda, Rubens foi o primeiro artista a pintar para si próprio, apenas pelo puro prazer de pintar. Nos últimos anos da sua vida, registram-se os retratos de Helena, sua mulher, no jardim de sua casa, exprimindo a alegria de viver que o caracterizou. Quanto à Espanha, a partir do reinado de Felipe II, a coroa espanhola tentou manter o vasto império europeu e colonial, legado pelo imperador Carlos V, ao qual Felipe II tinha acrescentado o reino de Portugal em 1580, unindo toda a Península Ibérica sob a mesma ordem. Mas acontecimentos como a Guerra dos Trinta Anos, a restauração da independência portuguesa em 1640 e o colapso económico fizeram estremecer o governo dos Habsburgos, que entrou num acentuado declínio político. Os vastos recursos em ouro recebidos das suas colónias na América Latina foram rapidamente consumidos nas sucessivas guerras, desencadeadas para manter o Império intacto. Por outro lado, também a criação intelectual e artística ficou condicionada ao domínio da Igreja e da Inquisição. Estima-se que entre 1550 e 1700 os 29 tribunais inquisitoriais existentes em Espanha tenham julgado cerca de 150 mil casos de heresia naquela que era a nação mais devota da Europa. Todavia, os monarcas Habsburgos foram homens de grande cultura e, sob o reinado de Filipe IV, surgiu uma geração de artistas que elevou a pintura espanhola a níveis até então nunca alcançados. Tratou-se de Zurbaran, pintor religioso e das ordens monásticas por excelência, Velázquez, notável por uma interpretação das figuras e das atmosferas tão realista quanto perturbadora de sentido, e Morillo, cuja pintura delicada e harmoniosa aproximou a iconografia religiosa das novas formas de devoção popular. Pintores que, por coincidência, tiveram fortes ligações a Sevilha. Velázquez e Morillo nasceram lá. Zurbaran viveu ali a fase mais produtiva da sua carreira. Sevilha era uma cidade muito rica e populosa devido às transações comerciais com o novo mundo do domínio espanhol e onde existia não só um fervoroso clima religioso como também uma dinâmica artística e cultural muito forte. Zurbaran foi um destacado pintor das ordens religiosas ricas e poderosas para quem produziu grandes ciclos de pinturas destinadas à decoração dos mosteiros com programas estáveis na igreja cenas da vida de Cristo na biblioteca ou sala do capítulo retratos dos membros mais destacados das ordens e no claustro os principais episódios da vida do santo fundador. Apesar de condicionada pelas exigências dessas ordens que determinavam os temas as composições e as referências estilísticas a sua pintura conseguiu uma estreita comunhão entre o sobrenatural e o cotidiano entre o tratamento realista das figuras e a abordagem mística da luz. A obra que estamos a ver segundo o Evangelho de São Lucas foi pintado pela maioria dos pintores desta época. Trata-se do momento em que o Arcanjo Gabriel vem anunciar à Virgem Maria que ela foi escolhida para conceber um filho que se chamará Jesus. Exprimindo a grandiosidade da cena Zurbarã adota uma construção clássica e uma luz densa que acentua a espiritualidade e o sagrado da ação. considerado um dos maiores pintores de sempre Velázquez mudou-se para Madrid em 1624 onde um ambiente cultural muito ativo favoreceu a sua evolução para uma pintura mais luminosa e colorida ao modo da pintura veneziana que tanto admirava. De entre a sua vasta produção destaca-se a obra enigmática As Meninas na qual as extraordinárias qualidades da luz e do espaço ganham novos valores plásticos com a inclusão do espectador no espaço pictórico através do artifício do reflexo da imagem no espelho. É com esta obra que Velázquez terá atingido a verdade mais do que a semelhança segundo um seu admirador. Neste sublime retrato da corte à escala natural pois estamos a falar de uma tela com 3 metros e 18 de altura e 2 metros e 76 de largura figuram as damas do honor em torno da jovem infanta Margarida os bobos e um cão captados num momento instantâneo no interior do estúdio do artista porém o verdadeiro assunto o pintor executando o retrato do rei e da rainha de Espanha é apenas sugerido através dos reflexos turvos do espelho ao fundo da sala convidando-nos implicitamente a também participar na ação vejamos um vídeo que melhor nos explica esta dinâmica e mistério em torno desta obra there's maybe King Philip IV for over 30 years. Indeed, he was a favorite of Philip's, painting his portrait many times and advancing in salary and rank, all the way up to Chamberlain of the Palace, responsible for decorating this great Alcazar of Madrid with all its many artworks. So it's no surprise that for his masterpiece, Velázquez sets his painting in the palace itself, the place he knew best, specifically in his own studio, adorned with paintings that he himself chose. Now, they're a little bit hard to see, but we know what they are based on histories of the space, and it's no accident that he chooses these paintings specifically, but we'll get to that a bit later. First, let's take a look at the main action of the scene. So much hits you right away. Maybe the first thing you see is the little girl, Margaret Theresa, the then only living child of the King. Or maybe you see that mirror showing reflected images of the King and Queen themselves. Or maybe the first thing that stands out to you is that six of the nine characters represented here are staring beyond the picture plane, which is to say, at you. That fact alone gives this image its great sense of spontaneity, as if it were a snapshot. Velázquez captures the moment just when several of these figures are noticing something. Some, like these three, have yet to notice it. In the case of the little princess, all that's moved so far is her eyes. But, though the moment depicted is spontaneous, the composition of the subjects is anything but. You have here a real clinic in composing group scenes. What Velázquez has done in this group of eleven, including the mirror images of the King and Queen, is arranged an extraordinary number of links and contrasts that slides your eyes back and forth across the canvas. The first thing to notice, perhaps, is the obsession here with grouping twos and threes. Everyone here but the princess can be split into pairs. The male and female dwarf, the two chaperones here, the curtsying maid and the palace official in the back corridor, the King and the Queen in the mirror, and Velázquez and the maid kneeling to offer the princess a drink. Notice also that these are all male-female pairs. And these pairings accentuate the princess as the focus of the scene. But you could also split the group up into threes. The princess with her two maids, the dog and the two dwarves, and the two palace officials with what now occurs to us are mirrored couples. See also that these two groups of three, internally made up of doubles and triples, are all on the same horizontal plane. This group of six also draws the entirety of the painting's three-dimensional space. Our eye is drawn from Velázquez in the foreground to the palace official in the distance, as they're wearing similar black garb and stand in line with the two doorways on the back walls. The chaperones in the middle ground link to the King and Queen in the background, which simultaneously brings the z-axis all the way forward beyond the picture itself, intimating a depth that we can't even see. It's amazing. What you might not have realized is that this motif of twos and threes has already been established in the frames on the back wall, with two giant canvases overtop two door frames and the central mirror. Of that bottom triple, the right sides of the frames correspond with the princess and her two maids, moving the eyes naturally from the King and Queen to their daughter. But the eyes are also drawn from the mirror to the right, that lighted passage framing the palace official. The space of this lighted rectangle is equal to that of the mirror, and they're put on the same horizontal plane as well. Indeed, because of its brightness, like the brightness of the little princess bathed in light, we're drawn to it just as much as the other two. In these three elements of Las Meninas, we have three central focus points. Unlike da Vinci's Last Supper, for example, where all elements in the painting point toward Jesus Christ, Las Meninas is more ambiguous, letting the viewer vacillate between multiple centers of weight. Being a court painter for the royal family, it's obvious why Velazquez would want to highlight the royal couple and their daughter. But what's significant about the back hallway? Well, this gets at a long-running debate about the significance of this mirror. What exactly is it reflecting? A number of critics have seen it as the reflection of the actual King and Queen standing, like we said, beyond the picture plane, putting the viewer literally in the shoes of royalty. But a closer examination of the one-point perspective of this image reveals something else. The vanishing point of Las Meninas is not here, but here, in the lighted doorway to the right. Now, what does this mean? Well, it means that the eye of this painting, so to speak, isn't opposite the mirror, but opposite the door. So the mirror doesn't reflect directly back at us, it reflects at an angle. An angle that puts its image on another unseen aspect of Las Meninas. The canvas that Velazquez is working on. Now, for a moment, let's get back to the paintings in the upper half of this picture. These are copies of two paintings by Peter Paul Rubens, a hero of Velazquez. And they tell similar stories, in this case both from Ovid's Metamorphosis. In the right, the mortal Marcius challenges the god Apollo to a flute-playing contest. In the left, the god Athena challenges the mortal Arachne to a weaving contest. In other words, these are two contests between mortals and gods on the subject of the arts. Marcius loses and Arachne wins, but both are punished by their gods in the end for failing to recognize the divine source of the artistic endeavor. Such stories are extremely relevant to Las Meninas, because in the end, this is a painting about painting itself. In Velazquez's time, painting still didn't hold the same kind of noble place as poetry and music. Las Meninas, in all its splendid effects, is a vigorous argument for the virtue of painting, whether it comes from the heavens or from the lifelong practice of craft. Quanto a Portugal, a persistência das formas maneiristas, associada às crises políticas e sociais, o domínio castelhano, as guerras de restauração e a regência de Dom Afonso VI, não favoreceu a imediata introdução do barroco no território nacional. A fidelidade às orientações tridentinas, concílio de Trento, a influência do Tratado de Arquitetura de Sílio e o enraizamento do estaticismo do estilo chão, linhas simples, formas sóbrias e despojadas, constituíram as linhas de continuidade na arte de Seixentos. De modo que, até à construção da Igreja Santa Ingrácia por João Antunes, só na profusão de decoração de interiores em azulejo e talha e na exuberância de alguns elementos, como portais, janelas e torres, se denotam sinais de transformação. Mas é com Dom João V que, beneficiando de uma situação política e económica muito favorável, se incitou uma política de proteção às artes, às letras e às ciências e de concretização de projetos grandiosos que lhe dariam o cognome de o magnânimo. O paradigma da sua política empreendedora é o Convento de Mafra, um palácio-igreja-convento monumental que acabou por marcar o seu reinado. Aqui, o arquiteto alemão Ludovice soube interpretar a vontade do monarca que, desta forma, dava sequência às grandes obras de regime com que, até então, se tinham fundado as dinastias. Alcobaça com Dom Afonso Henriques, Batalha com Dom João I e São Vicente Fora com Filipe II. Outra das maiores obras do seu reinado foi o Aqueduto das Águas Livres, iniciado em 1731. Um equipamento fundamental à cidade, notável pelos gigantescos arcos, vencendo o Val da Alcântara em Lisboa. De seguida, apresentamos um excerto do programa da RTP2 Visita Guiada de Paula Moura Pinheiro, onde se fala desse grande equipamento civil e da sua importância para Lisboa a partir de 700. Bárbara Bruno, o Aqueduto das Águas Livres foi um dos últimos aquedutos clássicos em pedra a ser construído no mundo. O que é que isto quer dizer exatamente? Um aqueduto clássico. Um aqueduto clássico remete para aquilo que é a Antiguidade Clássica, a forma de construir romana, a forma de construir grega. O aqueduto vai-se basear naquilo que é um tratado de Vitrúvio. Vitrúvio é um arquiteto do século I antes de Cristo. I antes de Cristo? I antes de Cristo. O tratado de Vitrúvio é redescoberto durante o século XV e vai ser a base daquilo que é a estética renascentista, vai perdurar durante esse período renascentista e vai ser novamente reinterpretado durante aquilo que é o período barroco. Portanto, o Aqueduto das Águas Livres, mais uma vez, vai recuperar aquilo que é o tratado de Vitrúvio para a sua construção. Bárbara, em todo o caso, é uma ideia um pouco bizarra. Fazer uma obra monumental como esta, baseada num tratado de arquitetura com mais de 18 séculos, é disto que estamos a falar. Portanto, não se inventou nada de mais eficaz, entretanto, entre o século I antes de Cristo e o século XVIII de D. João V, o encomendador desta obra. A estética da Antiguidade Clássica vai servir lindamente o programa político de D. João V. Programa de visibilidade, de autopropaganda, como é evidente. Claro, claro que sim. Ponto número dois. Ao contrário de outras grandes cidades, como é o caso de Paris, ou de Londres, ou de Madrid, ou de Roma, Lisboa, não se pode abastecer com a água do rio, porque a água do rio Tejo aqui é salgada. Portanto, para abastecer a capital de um grande império, de facto, era preciso transportar a água de nascentes fora da cidade. Foi necessário construir o Aqueduto das Águas Livres para o transporte da água dessas nascentes. Nesta altura, para esse transporte, a engenharia hidráulica de Vitruvio continuava a ser a melhor forma de o fazer. É uma engenharia que, entretanto, foi sendo utilizada, reutilizada. O Aqueduto das Águas Livres, neste período, tem outros congéneres. Há outros aquedutos deste género a serem construídos, quer no século XVII, quer inclusivamente também no século XVIII, o Aqueduto de Médicis, o Aqueduto de Saint-Claimard, que vão exatamente utilizar as mesmas técnicas, a mesma engenharia hidráulica romana. Então, se o Aqueduto das Águas Livres tem congéneres contemporâneos, seus contemporâneos, porque é que se diz que é um dos últimos aquedutos clássicos a ser construídos no mundo? Este aqueduto, construído em pedra, utilizando a gravidade, em primeiro lugar, e depois, em alguns casos, em alguns troços, também, princípio de vasos comunicantes. Até porque Lisboa é uma cidade das colinas e, portanto, seria impossível abastecer zonas em que tivesse que subir algum declive. Então, a partir do último quartel do século XVIII, vai começar a ser colocado em causa e vai-se começar a fazer um abastecimento de toda uma outra forma, canalizações em ferro, aquedutos em ferro, e, portanto, utilizando também já o vapor e, depois, mais tarde, outras tecnologias. Então, quero dizer que esta técnica construtiva ter-se arrastado, ainda, pelo século XIX, esta, aqui, no Aqueduto das Águas Livres, era, de alguma forma, um anacronismo. A água que se transportava para Lisboa, mesmo representando, no século XX, apenas 5%, eram 5% que eram necessárias à cidade. E, portanto, ele representou sempre uma margem segura de abastecimento, da ele ter permanecido em abastecimento até ao século XX. O que é o aqueduto das Águas Livres? E se bem compreendo, Bárbara, isto foi concebido para ter duas caleiras por onde corria a água das tais 58 nascentes, não é? 58 nascentes. 58 nascentes. E ainda com a possibilidade de se utilizar este passeio central com um terceiro canal de abastecimento, caso fosse necessário. Embora este terceiro canal, que hoje é utilizado para visita, fosse na altura um percurso utilizado por quem aqui trabalhava para aceder rapidamente a estas caleiras que tinham que ser muito frequentemente raspadas. Porque das 58 nascentes, a maior parte são nascentes calcárias. Portanto, aquilo que estamos a falar é de muita precipitação de carbonato de cálcio que é necessário raspar com muita frequência. E para além dessas limpezas das caleiras, o que é que se fazia mais para a água ser potável? Esta água não era tratada, não é? Ai, não era tratada de todo? A água não era tratada. As caleiras são raspadas, as caleiras são limpas, mas a água não é tratada. Nós aqui estamos a falar de um abastecimento à cidade neste período que é feito com... Na realidade, aquilo que se chama é um abastecimento com desperdício. É 24 horas por dia. Nasce, é transportada e é distribuída. Portanto, não há espaço algum para haver uma decantação ou para haver uma filtração desta água. E se calhar à época também não havia propriamente capacidade para tratar esta quantidade de água, não é? Não, não. Aliás, isto vai quase até à época contemporânea, é de conhecimento geral que a água deve ser fervida antes de ser consumida. Para além disso, e também vamos regressar um bocadinho aqui assim ao Vitruvio, no seu tratado, uma das coisas que ele também aborda é como é que se vê se uma água é potável ou não. Tem uma série de formas de o fazer, algumas muito empíricas, como por exemplo, molhar uma peça de roupa branca dentro da nascente e ver se essa roupa depois de secar fica amarela. Ou, por exemplo, ver os dentes de quem bebe essa água junto à zona onde está a nascente. Se as pessoas tiverem dentes... Dentes! Tiverem dentes! Dentes mesmo! Se ainda os tiverem! Se ainda os tiverem! Então, a água poderá ter qualidade, se não... Extraordinário! É óbvio que nós não sabemos se os arquitetos e os engenheiros que aqui trabalharam fizeram alguma dessas experiências que o Vitruvio fala. Agora, de facto... Então, onde é que estão as nascentes? Estas 58 nascentes situam-se todas na zona do Val de Carenca, Madoura, toda esta zona... As últimas nascentes ficam aqui assim, na zona de Monsanto. Portanto, nós vamos tendo uma série de ramificações ao longo do aqueduto, que vêm desde Caneças, de Belas, da Amadora, a Sombrax. Portanto, uma série de ramificações que vão se entroncando neste aqueduto geral até chegar a Lisboa para a distribuição. A verdade é que este aqueduto, o aqueduto das águas livres, o monumental aqueduto das águas livres, nunca resolveu, nem pouco mais ou menos, o problema do abastecimento de água à Lisboa, não é? Não resolveu e este período em que ele é construído é um período em que Lisboa está dividida em duas partes, Lisboa Oriental e Lisboa Ocidental. Lisboa Oriental abastecia-se com as águas provenientes da bacia geográfica de Alfama e com os chafarizes medievais. E Lisboa Ocidental, essa sim, aonde temos então a viver quer Dom João V, quer o cardeal patriarca, esta grande honra que também nos chega por mão de Dom João V, Dom Tomás da Almeida, é esta a cidade que vai ser, de facto, beneficiada. Um dos reis mais ricos da Europa e que tinha conseguido, realmente, a coisa extraordinária de elevar a Capela Real à categoria de Patriarcal e o seu Capelão Moro à categoria de Cardeal Patriarca. Exatamente, que é a máxima dignidade que uma diocese pode obter por parte da hierarquia máxima da Igreja. De resto, só existem três patriarcados no mundo, o de Roma, evidentemente, o de Veneza e o de Lisboa. Até hoje. Este aqueduto tem um programa muito específico. Não só o fazer chegar à água a alguns bairros onde já despontavam um início industrial, como é o caso, por exemplo, do antigo Mucambuas, conhecido pela Madragoa, Pampulha, com as suas olarias, fábrica de sabão, fábrica de cerâmica, como, por exemplo, a zona do Rato, onde vamos depois ver chegar o reservatório, com a sua proto-industrialização e, por outro lado, uma questão também de modernização da própria cidade, que, no fundo, D. João V tem que reformular esta cidade que herda, esta cidade que, plasticamente, nada tem a ver com este rei muito sofisticado. Logo, é necessário, de facto, o transporte de água para aquela zona da cidade, a zona ocidental da cidade de Lisboa. E isso só é possível se nós trouxermos água de fora da cidade. E isso os romanos... Sabiam fazer como ninguém. E já o tinham feito. No século III, Lisboa tinha tido um aqueduto. Portanto, é nessa altura que se recupera essa ideia, é nessa altura que se volta a pensar neste aqueduto que, no Renascimento, também tinha sido pensado e não tinha sido feito. Portanto, no século XVIII, finalmente, é feito o aqueduto das águas livres e orientado para esta cidade que se quer modernizar, rasgar novas praças e centralizar com o elemento água, tal como se de uma cidade de Roma e de uma fontana de Itrévi se falasse. D. João V tem que mandem, em 1732, que lhe mandem de Roma tudo o que são maquetes, desenhos e plantas de aquedutos e fontes da cidade de Roma. No fundo, aquilo que se pretendia é aproveitar a obra do aqueduto e ao transportar, ao construir esta infraestrutura, aquilo que se pretende é modernizar esta face de Lisboa Ocidental. E alterar o urbanismo da Lisboa Ocidental, não é? Porque ao rasgar praças com novos chafaridos, em alguns casos monumentais, quantos chafaridos foram instalados em Lisboa, nessa altura, na Lisboa Ocidental? Cerca de 27 chafaridos, alguns deles de facto monumentais. Lembro, por exemplo, os chafaridos das Necessidades, ou os chafaridos das Janelas Verdes, que rasgaram praças, as duas maiores praças projetadas, nunca chegaram a ser construídas. A do Campo de Santana e São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, então, deveria culminar com um lago, um grande chafariz e uma estátua equestre para D. João V. Este era o colorário da obra, quer do Aquedute, quer do Reimado. E esta pedra toda veio de onde, Bárbara? Esta pedra é aproveitada do vale, portanto, Monsanto e Campolide. Tudo é pedra calcária e liós e nós estamos assentos em cima de calcária e liós. É local? É local. Portanto, em cada ramal, em cada secção do Aquedute, foi aproveitada a pedra das localidades. Apesar dos ensinamentos de Vitrúvio terem sido absolutamente fundamentais para esta construção, a verdade é que os arcos deste troço do Aquedute das Águas Livres, desta secção do Vale de Alcântara, não são fruto dos ensinamentos de Vitrúvio. Não, esses já não são. Foram muitos anos de construção, portanto, são muitos anos também de direções várias. Mas neste troço, quem dirigiu a obra foi o engenheiro Custódio Vieira, entre 1736 até à sua morte, em 1744. Sucedendo a Manuel da Maia, que a tinha iniciado em 1732, que entretanto a tinha ido buscar ao primeiro, António Canevari. São perfis altíssimos, é tudo gente de primeira linha, como não se podia esperar outra coisa de Dom João V. Claro. Esta obra deve ter sido muito complexa, porque mil e trezentos homens só para este troço. Sim. Durante quatro anos. Sim. É muita gente para gerir, é muito dinheiro envolvido. Isto deve ter sido complicado. O Canevari, que tinha que ser italiano, claro, o Dom João V começou logo por escolher um italiano, não é? O Canevari desligou-se logo rapidamente. O Manuel da Maia também não... Era acusado, frequentemente, de falta de comparência às reuniões. Isto era muito difícil, o facto, de gerir uma obra com 22 mestres pedreiros, com mil e trezentos homens, como acabou de referir. Só neste troço, volto a dizer, exatamente. E repare que cada vez que é levantada uma questão, o diretor da obra é obrigado a parar a obra, a fazer uma reunião, e até estarem todos de acordo novamente, só depois é que se pode novamente reiniciar a obra. E havia sempre qualquer coisa que impedia. Então, nas medições com esta obra, foi um verdadeiro quebra-cabeças até à chegada, de facto, deste homem, que é Custódio Vieira. Custódio Vieira, um homem poderosíssimo, reunia nele praticamente os cargos mais importantes na altura, e é ele quem, neste troço, vai então, como dizia há pouco, e muito bem fazer, e ultrapassar os tratados de Vitrúvio. Portanto, quando em abismo os romanos atravessam um aqueduto em vários níveis, aqui Custódio Vieira aquilo que vai fazer é num só arco. Portanto, para isso ele tem que projetar um arco em ogiva, é considerado algo um bocadinho grotesco, mas vai fazê-lo a 65 metros de altura, e, portanto, é esta grande arcaria que é a face mais visível do aqueduto, vai depois ser substituído por outro grande vulto, que é Carlos Mardel, outro estrangeiro, desta vez Úmbaro. E Carlos Mardel, aquilo que nos vai dar é o conjunto urbano, com apontamentos, de facto, do barroco, não só no reservatório, como nos chafarizes, como depois, esta travessia do Val de Alcântara, com a colocação destas clarabóias que lhe dão... Ah, isto é um acrescento do Carlos Mardel, no fundo, a uma autoria que era do Custódio Vieira, é isto? Sim, depois de uma crítica de Ludovici, que... Do arquiteto... Italiano, da maior importância no panorama da altura, e, de facto... Ludovici não gostava da arcaria do Custódio? Não, não gostou da arcaria do Custódio, tendo, inclusivamente, numa carta de 1746, intitulado Custódio Vieira, como o Herodes do Aqueduct. Meu Deus! Um bocadinho feroz. E, portanto, Carlos Mardel vai regressar e vai... A este troço. A este troço. E vai colocar estas clarabóias. No norte do país, os principais centros de difusão do barroco foram Porto e Braga. Enquanto no Porto se distinguiu Nicolau Nazoni, com uma gramática ornamental fantasista-cenográfica, como é patente na Igreja e Torre dos Clérigos. Autêntico ex-libris da cidade, a Igreja e Torre dos Clérigos é uma das mais interessantes obras de Nicolau Nazoni, arquiteto italiano cuja obra fantasista e cenográfica marcou a imagem do Porto. O projeto da Igreja é o seu primeiro trabalho documentado, sendo continuado mais tarde com a integração da Casa da Irmandade dos Clérigos e, posteriormente, a Torre Sineira, nas traseiras, onde revelou um invulgar entendimento dos valores urbanos e plásticos da cidade. Na fachada da Igreja, utilizou uma abundante e diversificada decoração, painéis com florões, panejamentos, grinaldas e festões, numa composição cenográfica que denota a sua formação como pintor ilusinista. A Torre Sineira constitui, talvez, o corolário do estilo de Nazoni, com 75 metros e 60 de altura, divide-se em quatro andares, ao longo dos quais se vai desenvolvendo um vasto reportório decorativo que nos remete não só para uma linguagem expressiva e de grande efeito estético, como também para a concepção de uma obra simbólica como uma totalidade integrada. Falecido no Porto, Nazoni viria a ser sepultado na igreja que ele próprio desenhou. Já em Braga, André Soares consolidou um barroco de feição erudita, que viria a fundir-se com o rococó. Como exemplo, a igreja de Santa Maria Madalena da Falperra. Porém, a maior obra da igreja, por contraponto à obra régea de Mafra, foi o Escadório e Igreja do Bom Jesus do Monte, em Braga, que serviria de modelo a outras igrejas de peregrinação, como, por exemplo, a igreja de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego. Para além da mitável produção de escultura e pintura registada neste período, devemos salientar a afirmação da talha dourada e do azulejo, como a mais genuína expressão do barroco em Portugal. Revestindo paredes, retábulos, púlpitos, cornijas, frisos, quer a talha, quer o azulejo, vão recriar plástica e cenograficamente os interiores arquitetónicos, contribuindo para o esplendor do barroco. O azulejo atinge o seu auge na designada grande produção joanina, com painéis de cenas mitológicas, religiosas, alegóricas ou do cotidiano cortesão, de grande cromatismo, teatralidade e riqueza ornamental. Na pintura, só se sentem os novos valores plásticos, a partir dos finais do século XVII, sendo primordial o período joanino. As temáticas religiosas juntam-se agora as naturezas mortas e o retrato régio e nobiliário, muito apreciado na época. Na renovação da linguagem pictórica, foram importantes José Fadóbidos, André Gonçalves e Vieira Lusitano, entre muitos outros artistas, alguns deles estrangeiros ativos, em Portugal. Quanto à escultura barroca, só se firmou plenamente no século XVIII, principalmente devido ao impulso do estaleiro de máfra, já que durante o século XVII se limitou à produção da imagética religiosa sobre os auspícios das orientações contra reformistas. Se a nova plástica barroca teve em Claude Laperrade, escultor francês ativo em Portugal, um introdutor dos modelos clássicos franceses e italianos, foi na designada Escola de Máfra que emergiu Machado Castro, a figura mais destacada da pintura portuguesa. A estátua equestre do rei Dom José I que estamos a ver e que é da autoria de Machado de Castro, deveria não só glorificar o rei, como também coroar toda a intervenção de reconstrução da Baixa Pombalina. Com o projeto do arquiteto Eugênio dos Santos, foi sobretudo nos baixos relevos, Machado de Castro, melhor exprimiu as suas ideias de forte influência literária. Como o erudito que era, o escultor deixou escrito todo o processo criativo subjacente à elaboração da obra, dando-nos a conhecer, de modo inédito na cultura artística portuguesa, um pensamento e uma metodologia conceptual de raízes profundamente clássicas. Ou seja, começa por partir do desenho, através do qual idealiza a forma. Vai testando a obra em modelos de cera, barro e gesso, até, finalmente, obter a peça que seguirá para a fundição final. Após a descoberta das terras de Vera Cruz por Pedro Alves Cabral, em 22 de abril de 1500, deu-se início à exploração do litoral e, décadas depois, à colonização do Brasil. Todavia, o reduzido número de habitantes para colonizar e explorar tão vasto território fez com que Portugal levasse escravos negros oriundos da costa africana como mão de obra. Este facto acabou por fazer do Brasil talvez o país mais mexenado pela mistura racial subjacente à formação do seu povo, pessoas de raça branca, europeus, de raça negra, africanos e povos autóctones. Detendo um papel determinante neste processo, a Igreja Católica e as ordens religiosas, jesuítas, franciscanos, beneditinos, carmelitas, conduziram um longo programa de evangelização dos indígenas, correspondido com a maior iniciativa de edificação registada até ao século XVII. Mas foram, sobretudo, os jesuítas a exercer um papel fundamental na pacificação das populações indígenas, fundando povoações, dominando o ensino e prestando assistência social. A eles se deve, pois, não só à difusão das normas tridentinas da contrarreforma, como também a importação do seu modelo de igreja criado por Vignola. As igrejas construídas no Brasil a partir de agora obedeciam então ao modelo de igreja delineado por Vignola. Esta representava a típica igreja-salão de nave única, majestosa e funcional, apropriada à devoção coletiva, com fachadas planas e austeras, conforme o estilo chão nacional, onde a clareza, ordem, proporção e simplicidade imperavam. Um dos exemplos da adoção deste estilo de igreja jesuíta é a ser catedral em Belém do Pará. Porém, ao despojamento decorativo das fachadas, opõe-se o efeito cenográfico e a teatralidade dos interiores, repletos de pinturas e de uma profusão decorativa em talha dourada. A expulsão dos jesuítas dos territórios portugueses em 1759 ditou uma nova tendência de arte religiosa, agora a cargo de associações leigas, irmandades, confrarias e ordens terceiras, quer no setor da encomenda, quer da produção, onde passam a predominar mestiços nascidos na própria terra. Mais independentes em relação às oficinas conventuais, manifestariam maior disponibilidade para a assimilação de novas tendências estilísticas. Aos exteriores simples e despojados dos templos jesuítas, contrapõem-se um tratamento mais dinâmico dos volumes e uma complexidade formal. Já os interiores são tratados de forma exuberante através da utilização em grande número da talha dourada. Beneficiando-o de um período de paz e de prosperidade económica baseado no ouro proveniente de Minas Gerais, o século XVIII assistiu ao apogeu artístico e cultural. A pintura e a escultura registaram uma significativa evolução técnica e plástica, contribuindo para o impacto visual e cenográfico dos interiores, como este teto da Igreja da Ordem de São Francisco de Assis. Dando continuidade aos modelos nacionais, as temáticas são sobretudo religiosas, as composições dinâmicas e o cromatismo vibrante, cumprindo a retórica do barroco. Pertencem ao ciclo rococó do último quartel de 700, as manifestações mais originais da arte colonial brasileira, onde se salienta o gênio do escultor arquiteto e ornamentista António Francisco Lisboa, o Aleijadinho, o principal artista colonial brasileiro. É assim, cartel ouvinte, que chegamos ao final de mais uma emissão, mais de uma hora de emissão, cartel ouvinte, cheio de luz, cheio de imagens, cheio de dourado, como era gosto nesta altura e derivado à existência do próprio ouro. Pois bem, cartel ouvinte, e dado o adiantado da hora, apraz-nos dizer apenas que a próxima emissão inauguraremos uma nova temática, a cultura do salão. Não sabemos se é salão de festas, se é salão de chá, fica aqui em suspense para a próxima emissão. Até lá, já sabe, siga-nos nos canais do costume, especialmente no Youtube, essa grande montra de repositório de telebombásticas emissões. Até lá, já sabe, una-se a nós a este movimento nunca antes visto, hashtag eu aprendi cabumba. Cartel ouvinte, foi um gosto, foi um prazer, telebombá. Bum, vemos juntos.